Lá 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 E horas passaves e eu caminhando numa solidão E o caminho estreito Ficando tão longo Numa escuridão Pensando na vida Não encontro nada Não sei o que fazer Resposta e derter Nesta madrugada Pensando na vida Não encontro nada Não sei o que fazer Resposta e derter Nesta madrugada Lá 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 E Parado no tempo Eu olho pro lado Com muita saudade E Logo há um sinal Muito iluminado É a minha amada E ao mundo voltei Com muita alegria Fiquei acordado, deitado na cama Era o que eu sentia E ao mundo voltei Com muita alegria Fiquei acordado, deitado na cama Era o que eu sentia La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la...